Nesta quarta-feira, Três Lagoas registrou temperatura mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha só, imagens, meu diretor do Ricardo, né? Nosso repórter Ricardo Vinícius, trazendo imagens aí do Bem TV para a gente, né? Olha, aqui em Três Lagoas, gente, depois que viramos para o mês de agosto, todo mundo sabe que o vento não para, né? Muita poeira aqui na nossa cidade, inclusive de manhã e no final da tarde que esse vento aumenta. Então, para quem está olhando aí a nossa janela, a nossa cidade que está aqui com essas imagens do Ricardo Vinícius, tempo aberto, tempo seco, né? A gente está aí com esse período de queimadas que a gente sempre vem falando aqui para vocês, mas tudo isso pode mudar a partir deste final de semana. Amanhã, quinta-feira, né? O último dia de calor dessa semana, porque na sexta a previsão é de queda de temperatura com mínima aqui para Três Lagoas de 11 graus. Tem até uma possibilidade de chuva para a gente, então amanhã traremos mais informações se pode chover mesmo na nossa cidade, nem seja um chuvisqueirinho, já vai ajudar a amenizar essa poeira e principalmente as queimadas aqui da região. Vamos saber como que fica o tempo, a temperatura amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, sol já acompanhado de nuvem, porque tem previsão de frio chegando. Amanhã, mínima de 19, máxima de 32. Brasilândia, por lá também, mínima de 20, máxima de 30 graus. A amplitude aqui está um pouco menor do que Três Lagoas, né? Água clara, mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber, olha, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Amanhã ainda é um pouco calor em Aparecida. Paranaíba também, mínima de 18 e máxima de 35. E Inocência, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Como vocês podem perceber aqui, antigamente é só o solzinho, né? Porque o nosso céu estava mesmo, céu limpo, sem nuvem, apenas tempo seco e ensolarado. Amanhã as nuvens já começam a chegar, porque tem frente fria chegando para Três Lagoas e Mato Grosso do Sul.